e ciclo celular. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação àquelas mutações, os tipos de mutação, adição, deleção, substituição, mutações cromossômicas associadas à disjunção cromossômica, as fases do ciclo celular, prófase, metáfase, anáfase, telófase, Ficou alguma dúvida nesse sentido? Não? Então, vamos lá. Maravilha. Vamos que vamos. Meninas, hoje, então, nós vamos falar sobre conceitos de hereditariedade, tá? O meu menino, eu já falei do Lucas com vocês, né? O meu Luquinhas, ele... Onde eu estava com as aulas aqui abertas, né? Dando aquela ajustada. Aí, ele olhou assim, mamãe, eu adorei essa aula, por causa do Nemo, né? Ele, nossa, mas que aula bonita! Então, assim, indicada pelo Lucas, tá? Nós vamos falar sobre conceitos de hereditariedade, que é aquela velha história, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Hereditariedade, tudo que foi hereditário, é o que é passado de pai para filho. As informações genéticas, né? Que vem através aí dos cromossomos paternos e maternos, que determinam as características, né? De cada ser, de cada indivíduo. Então, só para relembrar aqui, nós já falamos muito sobre isso, mas aqui só para dar essa relembrada. Os cromossomos, né? Nós temos aqui que os cromossomos são compostos por diversos genes. Lembrando que gene é cada pedacinho aqui do DNA que contém a informação para síntese de proteína e RNA, certo? É aquela receita. Tem dois termos importantes que vocês já estudaram também em algum momento, é genótipo e fenótipo. Quando eu falo genótipo, é a versão dos genes do indivíduo. Então, por exemplo, aquele indivíduo, ele tem dois genes recessivos, asinho, asinho. E esse genótipo está associado com a expressão dos olhos azuis, certo? Então, genótipo seria a versão dos alelos, a versão dos genes, e fenótipo a expressão daquele gene, aquela característica que é expressa. Como nós sabemos, então, o gene é a unidade básica da hereditariedade, tá? É o gene que vai conter a informação necessária para a síntese de proteína, e essa síntese de proteína, ela acontece a partir daquele processo que nós estudamos anteriormente, de transcrição e tradução. Eu acho esse esqueminha muito bacana, que ele fica bem didático. Só para relembrar aqui para vocês, e aí qualquer dúvida, por favor, me interrompam. O núcleo genético aqui, né? O núcleo celular contém o DNA, o DNA é como se fosse esse repositório, essa biblioteca cheia de genes. Cada gene funciona como uma sequência aqui de bases com a informação necessária para produzir a proteína. Essa informação, essa receita, ela é transcrita para o RNA mensageiro. Então, aqui eu tenho o RNA mensageiro fazendo a transcrição dessa informação. E o RNA mensageiro vai levar essa mensagem para o citoplasma, aonde nós temos o aparato celular para sintetizar a proteína. Aqui você tem aquele processo de tradução, né? Essa molécula de RNA mensageiro, ela é traduzida e aí produz a proteína. Então, a função do gene é o quê, gente? Produzir e regular as proteínas no organismo vivo. Genoma é aquele conjunto de genes. Então, é toda a informação hereditária, ou seja, que passa para as gerações, né? De pai para filho, que está codificada ali no DNA, tá? O sequenciamento, então nós temos lá que desde o ano 2000, nós tivemos o sequenciamento do DNA, né? É a técnica utilizada para determinar a ordem das bases contidas no DNA. Então, lembra, nós temos a sequência de bases, A, T, C, G. E desde o ano 2000, né? Então, já há 20 anos, nós conhecemos qual é a sequência de bases que compõem ali, né? Que formam o genoma humano, tá bom? Então, quando se diz que um genoma foi sequenciado, como é o caso do coronavírus, né? Que teve aí o seu sequenciamento genético, nós queremos dizer que foi determinada a ordem que as informações genéticas estão no genoma. Eu passei um vídeo para vocês falando um pouco sobre essa questão do genoma, né? Que esse sequenciamento do genoma do coronavírus, do novo coronavírus. Então, passei? Passei para vocês? Passei para essa turma? A importância aí do sequenciamento do genoma? Não. Não. Depois eu vou passar aqui o videozinho, então. Mas seria basicamente o quê? Uma vez que você tem esse sequenciamento do genoma, como foi o caso aí do sequenciamento do genoma do coronavírus, né? Você consegue determinar as características daquela partícula viral e possibilita o quê? Novos tratamentos, o desenvolvimento de vacinas baseados aí no genoma viral, tá? Então, esse sequenciamento genético é muito importante. Vai cair na prova, dica, spoiler, spoiler, vai cair na prova uma questão sobre genoma de coronavírus. Coloca um asterisco aí no seu caderno. A importância do sequenciamento genômico. Vamos lá. Cariótipo. Então, esse termo, cariótipo, né? O que é o cariótipo? Pensando em tudo isso que nós falamos anteriormente, cariótipo está associado com esse conjunto de cromossomos, né? Essa representação gráfica mesmo. Então, a gente tem os testes, né? Os exames de cariótipagem. Onde você tem aqui a representação gráfica dos cromossomos. E, inclusive, é importante para analisar aquelas mutações cromossômicas, né? Então, mutações cromossômicas, mutações estruturais, aquelas mutações genéticas que nós vimos na aula passada, elas muitas vezes são identificadas por essa cariótipagem. Essa cariótipagem pode ser fetal para detectar determinadas síndromes, né? Cromossomais no feto ou até mesmo ser realizado no indivíduo adulto, né? Para identificar essas mutações, tá bom? Nesse caso, eu coloquei essas questõezinhas aqui, mas só para lembrar, nós somos diploides, ou seja, nós temos pares de cromossomos, né? Então, aqui tem um exemplo de um cariótipo de uma espécie, observe, né? Você tem aqui, ó, cromossomo 1, 2, 3, são pares de cromossomos, né? Nesse caso, olha só, quando a gente observa os pares de cromossomos no cariótipo, né? Repare o seguinte, por exemplo, quando eu falo nosso cromossomo 21, o cromossomo na posição 21 tem um formato específico, os cromossomos 9 tem um formato específico, tá? Nesse caso, ó, pares de cromossomo 1, pares de cromossomos 2 e cromossomo 3. Repare que esses cromossomos 3, você tem uma diferença, né? Entre esse indivíduo e outro, é como se fossem dois indivíduos aqui, tá bom? Um tá representando aqui esse indivíduo do sexo masculino, então aqui seria o quê? O XY, o cromossomo sexual, e outro do sexo feminino, XX, certo? Então, cariótipagem seria essa representação gráfica dos cromossomos. É importante para ver, para verificar mutações, né? Então, esse teste de cariótipagem é muito utilizado para verificar mutações genéticas. Vamos lá, gente, quando eu penso, então, em cromossomo homólogo, tá? Esse termo é importantíssimo. Olha só, tendo em vista que nós temos pares de cromossomos, os seres humanos têm 23 pares de cromossomos, Certo? Sendo que vem 23 cromossomos de origem paterna, mais 23 de origem materna, totalizando 46 cromossomos, ok? Esses cromossomos, que a gente fala o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 21, os cromossomos que ocupam a mesma posição, né? Por exemplo, eu tenho o cromossomo 1, que veio do pai, que carrega determinadas informações, e tenho o cromossomo 1, que veio da mãe. Aí formam um par de cromossomos. Esses pares de cromossomos, que têm ali os genes para as mesmas características, são chamados de cromossomos homólogos. Então, cromossomos homólogos são pares de cromossomos de origem paterna e materna, que apresentam genes para as mesmas características. Esses genes que expressam as mesmas características são chamados de alelos. Observe aqui, imagina que você tem esses pares aqui, esse par de cromossomos homólogos, tá? E nesses cromossomos, um veio do pai, outro veio da mãe. Você tem informações sobre o tamanho do pé, cor do cabelo, o tipo sanguíneo, e o temperamento daquela pessoa, tá? São uma série, então, de genes associados com diferentes fenótipos, certo? Esses cromossomos que contêm as mesmas informações, ou seja, ocupam a mesma posição, né, no nosso genoma, são chamados de cromossomos homólogos, e o gene que expressa as mesmas características, nesse caso aqui, imagina, esse indivíduo é Czinho, Czão, Czinho, né, que vai determinar a cor do cabelo, que seria um cabelo castanho, por exemplo, Czão, Czinho. Esses genes que estão associados com a mesma característica são chamados de genes alelos. Até aqui, tudo ok? Cara, só uma dúvida que eu tive agora. Uma pessoa bipolar, vamos supor que a mãe dela é calma e o pai dela é mais bravo. Essa pessoa, ela tem mais chance de ser bipolar ou não tem a ver com isso? Também tem. A bipolaridade, né, assim como outros transtornos, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, nós falamos que são multifatoriais, tá? Ou seja, tem um fator genético e tem um fator também ambiental, tá? No caso do fator genético, gente, só... No caso do fator genético, né, vamos supor, ela tem, ela carrega aquele alelo, então ela pode, ela tem ali uma predisposição maior a desenvolver um transtorno de bipolaridade ou um transtorno de ansiedade. Mas isso vai depender do seu nível de estresse, da sua rotina de trabalho, das alterações hormonais, né? Não quer dizer que pelo fato da sua mãe ser bipolar, que você também vai desenvolver o transtorno de bipolaridade, porque é multifatorial, tem um fator genético e ambiental. Mas existe uma predisposição maior. Ótimo. Meninas, eu vou só dar um jeitinho aqui no cachorro, só um minutinho, tá? Vai anotando aí essas informações que são importantes. Deixa eu verificar aqui o que está acontecendo. Ó, não vi, não sai, de cá, de cá. Não, não vi, não sai, de cá. Não, não vai, não sai, de cá. Não, vai, não sai, de cá. Vai pra lá, vai pra lá. Não, nãoات não. Não, vai pra lá, vai pra lá. Não, vem, tá? Quebrou o viso ali, ó Voltei, vamos lá Pessoal, olha só, então Vamos ver aqui o exemplo Nesse caso aqui Eu peguei Ficou um pouquinho claro Mas seria aqui, né Um conjunto de cromossomos humanos Aqui, né Representando com essa representação gráfica O cariótipo Do cromossomo Na posição 9 Nós temos o cromossomo 9 aqui Que é de origem materna E aquele de origem paterna E esses cromossomos homólogos Eles apresentam ali Características, ou seja, né Genes, composições aqui Bem determinadas Que nós já conhecemos Que estão associados, por exemplo Com galactosemia Intolerância à frutose Inclusive leucemia Inclusive leucemia, né Tipos de leucemia Então hoje nós sabemos Com essa descrição do genoma humano Nós sabemos o posicionamento de genes Que estão presentes, associados A diferentes características, né Ao longo ali Do nosso genoma Então hoje a gente tem Esse tipo de conhecimento Tá Ficou claro a questão de gene Alelo e cromossomo homólogo? Lembre que quando a gente fala De genética É sempre algo Probabilístico, tá A genética não é determinística Então por exemplo, né Hoje nós sabemos Que Pessoas Que têm Irmãos Com esquizofrenia Pessoas que têm Irmãos com esquizofrenia Têm uma Probabilidade Maior De desenvolver esquizofrenia Tem então Esse fator genético Mas isso Não quer dizer Não é Algo determinístico Que eu Se o meu irmão É esquizofrênico Eu com certeza Vou desenvolver Certo? Tem uma série De outros fatores Que regulam Essa expressão Gênica Lembram disso? É como se tivesse O gatilhozinho Uma Uma chave De regulação gênica Então quando eu falo De genética Eu tenho Probabilidade Né Pra Dependendo dos cromossomos Que você carrega ali Aquela carga genética Hereditária Do seu pai Da sua mãe Existe uma probabilidade De expressar Determinada característica Mas muitas das vezes Essa regulação Se dá Inclusive Por fatores ambientais Tá Então Tem essa questão Da probabilidade Vamos lá Termino importante Olha só Ô delícia Tava com saudade Do azinho Azinho Azão Azão Né Esses genes alelos Dependendo da versão Como eles estão Né Então Vem um alelo Da mãe Outro do pai Certo? Dependendo Então Nós temos aqui Os casos De homozigose Quando você tem Dois alelos iguais Como é o caso Azão Azão Azinho Azinho Bezão Bezão Bezinho Bezinho Ou Heterozigose Quando esses alelos São diferentes Azão Azinho Bezão Bezinho Tá Então Essa questão Da homozigose E heterozigose Tá associado Com a versão Dos alelos Lembrando que Quando eu falo De gene alelo Existe a dominância Né Então O alelo Dominante Sempre estará Expresso Com uma letra Maiúscula E o recessivo Com a letra Minúscula Dominância É quando Uma característica Domina a outra Certo Então No caso Do Azão Azinho Como tem Um gene Dominante A característica Que será Expressa É aquela Característica Associada Com o gene Dominante Até aqui Tudo ok Lembraram Então Olha só Aqui tem Alguns Exemplos Alelo Dominante Alelo Recessivo O nariz O nariz Maior Aqui Aquilino É dominante O nariz Retinho É recessivo É A presença De covinha No queixo É dominante Sem covinha É recessivo Lábios Grossos Ou lábios Finos Olhos Escuros Olhos Azuis O tipo De dedo A calvície Nos homens É dominante Né Então você Tem aqui Uma série De características Eu coloquei Esse daqui Só para Ilustrar Mesmo Essa questão De alelo Dominante E alelo Recessivo Como O dominante Ele tem Aquela Ele É Heterosigose Né Se você tem Heterosigose A característica Que será expressa Será aquela Do dominante Então você Tem uma Proporção Maior Na Né Associado Com esse Fator Ambiental Dessas Características Dominantes Na nossa Sociedade Agora eu vou Falar com vocês Um pouquinho Sobre as Leis De Mendel Tá As leis De Mendel Mendel Ele foi Um botânico Naturalista Né Que desenvolveu Uma série De experimentos Tem os Experimentos Clássicos É considerado O pai Da genética O Mendel E tem O experimento Clássico Que ele realizou Com as Ervilhas Foi quando Ele conseguiu Identificar Essa questão De Transmissão De Informações Hereditárias Informações Genéticas E A Dominância Entre os Alelos Entre os Diferentes Alelos Aí Nas Plantas A partir desse Estudo Clássico Que foi Feito Aí Com As Ervilhas Como Que foi Feito Então Olha só O Mendel Ele Pegou Dois Tipos De Ervilhas Tá Com Diferentes Características Depois Eu vou Colocar Aqui Projetar Mas Ele fez Cruzamentos Entre Esses Dois Tipos Induziu O cruzamento E foi Verificando A proporção Ali Das gerações Filhas Como Quais As características Que eram Expressas Pelas Gerações Filhas Pelas Mudinhas Ali Que foram Originadas A partir Deste Cruzamento Como Características Ele Pegou O Seguinte Olha Só A Forma Da Semente A cor Da Semente A cor Da flor Então 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 Geralmente A gente Fala Sobre A textura E A coloração Da semente Então Uma semente Amarela Lisa Ou Uma verde Lisa Ou amarela Rugosa Então Ele Mas Além Dessa Questão Da textura E da cor Da semente Mendel Identificou Uma série De diferenças Entre esses Dois Tipos De ervilha Né Esses tipos Puros Inclusive Em relação Ao tipo De vagem A posição Da flor A altura Do pé Né E aí Ele caracterizou O que Que seria Quais seriam As características Associadas Com Cada Tipo De ervilha E Realizou O cruzamento Para ver O que Que Quais Características Que seriam Expressas De forma Mais Predominante Então Vamos lá O que Que foi Feito Né Essa daqui Seria a Geração Pura Tá Mendel Pegou O tipo De ervilha Amarela Pura E Cruzou Com As ervilhas Verdes Também Puras Né A princípio Quando Ele fez Esse Cruzamento Mendel Imaginava Ele esperava O seguinte Cruzando A ervilha Amarela Com A ervilha Verde Eu vou ter 50% Das Híbridas Né Que seria Essa mistura 50% Amarela E 50% Verde Isso era o que Ele tinha Pensado A princípio Entretanto Quando Ele fez Esse Cruzamento O que Que foi Identificado Tururu 100% De F1 Que a Primeira Geração Produziu Sementes Amarelas Aí Já Acionou O primeiro Sinal De Alarme Ali Né Porque Que Essa Essa F1 Estava Ali Com 100% Das Sementes Amarelas Foi Aqui Então Que ele Viu A questão De Dominância Porque A amarela A semente Amarela Estaria Associada Com Alelo Dominante Que domina Em relação A verde Mas Imagina Que Mendel Não Tinha Esse Conhecimento Na Época E Ele Fez Esse Teste E Viu Que F1 As Híbridas Foram Ali 100% Amarelas Em Seguida O que Ele Fez Pegou Essa F1 Né Essas Ervilhas Dessa Geração E fez O sistema De Autofecundação Cruzou Então Essa Híbrida Amarela Com Outra Híbrida Amarela Então Ficou Aqui F1 Versus F1 O que Que O Mendel Achava Que Ia Acontecer Ok Já Que Vem Tudo Amarelo Quando Eu Colocar Cruzar Amarela Com Amarela Vai Vim De Novo 100% Amarela E O que Apareceu Em F2 Quando Teve Cruzamento Das Híbridas A Verde Reapareceu Aqui Nessa Sequência Então Foi a Partir Desse Experimento Que Para A gente Pode parecer Simples Mas Modificou Todo Conhecimento Sobre A questão De Transmissão Genética Que Mendel Viu A questão Desses Alelos De Dominância Porque Veja Bem É como Se você Tivesse Aqui Ele conseguiu Então Ele Determinou A Primeira Lei De Mendel Olha só Ele conseguiu Observar Então Que Primeiro Você Tem Aqui Essa Questão Da Dominância Em Relação Do Amarelo Em Relação Ao Verde Certo Mas Quando Você Tem Essa Hereditariedade Essa Transmissão Essa Transmissão Da Informação Genética Ela Vai Se Dar Pela Separação Desses Alelos É a Primeira Lei Que é a Lei Da Segregação Então Cada Semente Vai Passar Um Alelo Que Vem Ali De Origem É como Se fosse Da Origem Materna E Um Alelo De Origem Paterna E Vai Ser Esse Par De Fatores Que Vai Determinar A Característica Então Olha Aqui A Primeira Lei De Mendel Cada Caráter Caráter É Mesma Coisa Que Fenótipo Tá Ou A Expressão Daquele Gene Ou Aquela Característica Cada Caráter É Determinado Por Um Par De Fatores Ele Chamou De Fatores O Que Na Verdade Hoje Nós Chamamos De Genes Alelos Né Mas Nessa É Porque Ele Chamou De Fator Mas São Genes Alelos Cada Caráter É Determinado Por Um Par De Fatores Que Se Separam Na Formação Dos Gametas Então Quando Formam Gametas Separam Genes Alelos Indo Um Alelo Para Cada Gameta Que É Portanto Puro E É Justamente Por Esse Cruzamento Dos Gametas Esse Cruzamento Dos Alelos Que Nós Temos A Expressão De Diferentes Características Observe Aqui Então Observe Aqui Então A Questão É Dessa Transmissão Dos genes Alelos Olha Só Amarelo Vzão Vzão Tá E verde Vzinho Vzinho Sempre Quando A gente Coloca Azão Azinho Czão Vzão É Essa Essa letra Que a gente Utiliza Tá associada Com caráter Recessivo Tá Por isso Que é Vzinho Vzão Não é Azão Nesse caso Porque tá associado Com verde Tá Sendo que A característica Dominante É expressa Por letras Maiúsculas Então Vzão Vzão Que seria O amarelo Puro Vzinho Vzinho O verde Puro Na hora Do cruzamento Né O amarelo Manda Um alelo Vzão E O verde Encaminha Aqui O Vzinho O híbrido Então Está em Heterozigose Ele tem Um Vzão E um Vzinho Quando faz A autofecundação Vzão Vzinho Versus Vzão Vzinho Quais são As proporções Né Aí são aqueles Quadrinhos Que a gente vê Você pode ter Um Vzão Vzão Né Um indivíduo Que recebeu Aqui o Vzão De um De um De um E Vzão Do outro Um Vzão Vzinho Vzão Vezinho E ainda Vezinho Vezinho A gente observa Isso Na nossa Em seres Humanos Observamos Quando por exemplo Os netos Tem determinadas Características Que são expressas Né Associadas Com os genes Dos avós Vocês já repararam Isso? Que muitas das vezes Aí tem gente que fala Ah, pula uma geração Eu vou dar um exemplo Um exemplo prático Tá O meu menino O meu menino O Lucas O Lucas Ele tem olhos Azuis Tá Maravilhoso Parece um anjo Tem olhos azuis Então vamos lá Fazer até de azul aqui Tá Meus olhos são azuis também Só que eu uso Lente castanha Pra evitar o assédio Tô brincando É Como que Que nós temos então No caso dos olhos É polialelia Tá São vários Alelos Juntos Mas vamos Vamos Só pra questão didática Vamos fingir que fossem Só dois Dois alelos Tá bom O que que acontece É O Lucas Lucas então Ele tem olhos azuis Ele é Azinho Azinho Certo Só que Tanto eu Quanto meu ex-marido Nós temos Olhos castanhos Então opa Quer dizer então Que eu tenho aqui Um azinho Que eu passei um azinho Pro Lucas O meu ex-marido O meu ex-marido Também tem um azinho Que passou O azinho Pro Lucas Mas nós temos Também o Azão Por que? Nossos olhos são Castanhos Azinhos E o azão É dominante Né Os olhos castanhos Seriam Dominantes ali Em relação Aos olhos azuis Lembram disso Então tanto eu Quanto o Flávio Ó Olhos castanhos Certo O que que acontece O meu pai Tem olhos claros Azinho Azinho E a minha mãe Tem olhos escuros Então ela tem um azão E aqui eu não sei Qual que seria Certo? Mas o fato é Que eu recebi Um azinho Do meu pai E o azão Da minha mãe Por que? O meu filho Tem olhos azuis Tem olhos azuis Então tem esse azinho aqui Que veio Do avô Tá vendo? E na família Do meu ex-marido Mesma coisa O pai dele Tinha Olhos claros Azinho Azinho Passou um azinho Pra ele E a mãe Olhos castanhos Azão Alguma coisa aqui O fato é Que Os nossos pais Os avós Olha só Os avós Passaram aqui Ao longo das gerações Esse gene Esse gene Esse gene aqui Recessivo Associado Com olhos azuis Tá? Esse gene Recessivo E o meu menino Tem os olhos Azuis É como se fosse o caso Do verdinho aqui Pulou uma geração Pulou uma geração Tá vendo? E foi expressar Aquele alelo Associado lá Com a geração anterior Deu pra acompanhar Deu pra acompanhar, gente? Sim, não? Talvez? Sim Sim? Maravilha Ótimo Então tá Essa é a primeira lei de Mendel A segregação Ou seja Na hora de formar Os gametas Você tem a separação Desses alelos Sendo que aqui Cada gameta Vai ser puro Nesse caso Vai ser aqui Azinho Azinho Nesse caso aqui Azão Vai ter aqui O azão E vai ter também O azinho Dependendo do gameta Que participar Da fecundação Você vai ter A expressão Ou não Daquela característica Tá? Segunda lei de Mendel Aí já complica um pouquinho Só um pouquinho Tá? Se você entendeu A lei da segregação A segunda lei É fácil Olha só Distribuição independente O que que isso significa? Genes que estão presentes Em diferentes locos São transmitidos De forma independente Então por exemplo Não é porque eu tenho Uma característica comportamental Que se parece Com a Da minha mãe Que eu herdei Da minha mãe Que os meus olhos Serão da cor Dos olhos Da minha mãe São genes diferentes São locos diferentes Então são transmissões Independentes Não é porque você Tem a altura Do seu pai Que você vai ter O cabelo E os olhos E os lábios Iguais Do seu pai Certo? Que são características Que estão associadas Com genes Independentes Como que Mendel Analisou isso? Olha só Ele pegou aqui Duas características Da semente Sementes amarelas E lisas Que seriam aqui As gerações puras Tá? Amarelas e lisas E verde rugosa Quando ele cruzou Né? Essas Essas Variedades Ele observou o seguinte Que 100% Foram amarelas E lisas Tá? 100% Foram amarelas E lisas Em seguida Ele fez esse cruzamento Das híbridas E aí Quando fez esse cruzamento Das híbridas Ele percebeu Que além de amarelas E lisas Apareceram amarelas Rugosas Verdes lisas E verdes rugosas Ou seja Essa Essa A questão da coloração E da textura Né? Das sementes Estão associadas Com genes Distintos Tá? Imagina que aqui É um Azinho E aqui é um Bzinho No caso da amarela Aqui vai ser Um Azão E um Bzão São genes Independentes Associados Aqui com diferentes Características E eles serão Distribuídos De forma Independente Tá? Vamos treinar Então Aqui eu coloquei Uma proposta Suponha que a cor Dos olhos Fosse expresso Pelo alelo dominante Bzão Dos olhos castanhos Bzinho Dos olhos azuis Considere o cruzamento Entre dois Heteros e gotos Dominantes Aqui Na verdade Eu fiz Anteriormente Né? Quando eu falei Esse caso aqui Do Lucas Olha só Acompanha comigo Considere o cruzamento De dois Heteros e gotos Dominantes Né? Se são Heteros e gotos Dominantes E Aqui é o B É o B, né? Então seria Bzão Bzinho Versus Bzão Bzinho Qual a probabilidade De cada fenótipo? Como que eu Sugiro que vocês Façam? Tem algumas pessoas Que puxam Como se fosse Assim uma setinha Né? Eu acho mais fácil Quando vocês montam Quadros Porque aí Fica Mais fácil De organizar Tá? Então monta Aqui o quadro Imaginando a primeira Lei de Mendel Separação Dos alelos Na formação Dos gametas Então eu vou ter Aqui Um óvulo Que vai ser Com Bzão E o óvulo Que vai ser Com Bzinho Que vai carregar O Bzinho Tem o espermatozoide Bzão E o espermatozoide Bzinho Quais as proporções? Vamos lá E depois é só Fazer o cruzamento Bzão 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 Bzinho Bzão Bzinho 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 Qual a probabilidade Dos filhos Desse casal Ter olhos Castanhos Vamos lá Vou marcar aqui Olho castanho É todo que tiver O Bzão Né? Então vamos lá Um Dois Três Três Quartos Ou 75% De olhos O que? De chance De ter olhos Castanhos Certo? E 25% Olhos Azuis Tranquilo? Tranquilo Meninas? Tranquilo? Foi isso que aconteceu Comigo Você tem olhos Claros? Minha mãe Só que meu pai Acho que meu pai Não tem Na família Do meu pai Eu não tenho Minha mãe tem Pois é Exatamente Exatamente 75% De castanho Isso Mas pode ser Mas como você Carrega o gene Pode ser que seu filho Tenha olhos claros Né? Isso mesmo É É Como eu falei Eu tenho olhos Castanhos O meu ex-marido Tem olhos Castanhos Mas meu filho Tem as Botucas Dos olhos Azuis Da cor Do céu Vamos lá Pessoal Então só para treinar Eu vou dificultar Aqui um pouquinho Mais Essa daqui Vocês vão fazer No caderno Para mim Tá bom? Considerando a Segunda lei de Mendel Então pensa Qual que é o Primeiro passo? Determinar Quais são os Gametas Tá? Faz aí no caderninho Para mim Dez minutos Imagine o cruzamento Entre dois indivíduos Com o genótipo A Azão Azinho B Azão B Azão Azinho B Azão B Né? Aí você tem aqui As características Determine A proporção Fenotípica Para esse Cruzamento Tenta pensar Quais são os Gametas Que serão Gerados Tá? Lembra aí Da segregação Dos alelos Lembra também Da questão Da independência Dos alelos Monta um Quadrinho Para esse Cruzamento Tá? E depois Determina Para mim aí Quais são As proporções Fenotípicas Certo? Quinze minutinhos Deixa eu só Dar uma pausa Aqui na gravação Rapidinho Para não ficar Muito extenso No YouTube